Olá, muito bem. Seja bem-vindo a mais um programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre o autismo. E para falar do tema, eu recebo aqui Suelen Oliveira, psicopedagoga, e o André Siqueira, presidente da Associação de Pais de Autistas de Jacareia, APAJAQ. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, para começar a nossa conversa aqui nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão, o que é um traço de personalidade, o que é o autismo. Eu queria que vocês pontuassem para a gente o que é o autismo. Bom, essa parte clínica eu vou deixar para a Suelen estar iniciando já. Essa parte já do autismo, está falando já um pouco sobre o autismo, tá Suelen? Tudo bem. É uma síndrome, né, boa tarde, é uma síndrome que ele, até há pouco tempo atrás, não era conhecida. O primeiro relato que falou sobre o autismo foi na década de 40, e daí para lá começou-se a estudar e foi mais lá fora, nos Estados Unidos, e depois que foi chegar aqui para a gente. Então, é aqui na década de 2000 mesmo que começou a vir falar-se sobre o autismo. Até então, ninguém falava, ninguém sabia do que é. E ainda tem gente que não tem conhecimento do que é ser autista. O autista, ele vai poder viver como qualquer outra pessoa, se ele só tiver um grau leve. Só que existe o leve, o moderado, o grave. Os autistas também têm outras comorbidades, então, às vezes, junto com o autista, ele pode ter uma dislexia, ele pode ser o PC, que é a paralisia cerebral. Então, tudo vai depender de como, o que ele tem. E uma coisa que a gente foca muito lá na Pajac, o quanto mais novo a gente começar a intervenção, melhor é para essa criança e para os pais, para depois, quando eles não estiverem mais aqui, ela conseguir levar uma vida um pouco mais próxima de uma vida normal. E tem vários relatos, hoje em dia a internet traz muito, de pessoas que são autistas e é casado, e faz faculdade, e tudo vai depender da intervenção, né, quando começa. Mas é uma questão genética, tem influência de agentes externos, o que que acaba, ou a gente ainda não tem muito conhecimento sobre... O primeiro escritor, quando começou a pesquisar os casos, ele dizia que a culpa era da mãe, que era uma influência da mãe. Mas depois continuam assim os estudos e até hoje não existe nada fechado. A culpa é disso ou a culpa é daquilo. Até semana passada saiu uma pesquisa sobre genética, eles têm observado, estudado, analisado, mas não tem nada definido. Não tem ainda a causa, você é autista por conta disso. Igual o síndrome de Dow, que a gente estava conversando. Tem a questão dos cromossomos, o autista não. Tanto é que às vezes a criança tem dois anos e a mãe não sabe se ela é autista ou não. É, isso é um ponto importante também. André, você é pai de criança com autismo. Como é que a família, ou a tua experiência, como é que foi que vocês começaram a perceber... É filho ou filha que você tem? Filho, menino. É um filho que ele era autista. Como é que foi essa... Como é que a família pode ter aí ferramentas para perceber e estar observando isso? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? De casa e estar agradecendo a oportunidade de estar falando desse tema tão... É um tema assim tão, vamos dizer assim, que tem tantos tabus a ser quebrados aí, né? E um tema pouco conhecido pela sociedade. Então, agradecemos primeiramente essa oportunidade que você abriu para a gente, viu, Elton? Muito obrigado aí, TV Câmara, por estar abrindo essa oportunidade e estar falando desse tema aí do autismo. O que acontece? Como a Suelen estava falando aqui, a causa do autismo, até me lembrei, ela falando aqui, me lembrei a respeito da... Muita gente, mito, né? Sobre a vacina, né, Suelen? Muita gente pensava que era por causa da vacina, surgiu algumas pesquisas, alguns comentários, que seria por causa de algumas vacinas e tal, né? Que a mãe tomaria, ou na gestação... Não, 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 as vacinas mesmo, aquela cadernetinha de vacinação da criança, o Bela e tal... Teve uma linha de pesquisa para esse lado, mas foi comprovado que não é devido à vacina. Então, hoje, a gente vê mesmo que não tem uma causa, assim, conhecida. Eu, como sou pai de uma criança autista, a gente vê que não é fácil lidar com uma criança autista, não é fácil descobrir que o seu filho é autista. Quando se descobre, geralmente, o pai, a mãe, eles ficam perdidos, né? Não sabe, não tem um norte para seguir, não tem um rumo. E a gente acaba se... Não se situando mais na vida da gente, né? Isso afeta a família toda no começo dessa descoberta, né? Acaba afetando relacionamento, acaba afetando casamento, acaba afetando os irmãos. Às vezes, a criança tem já um irmãozinho que é mais velho, que é adolescente. O adolescente não compreende aquele irmãozinho que é um pouco diferente, não sabe como lidar. Então, é difícil estar falando sobre autismo. Mas hoje, o que a gente... A gente fica feliz hoje. Que mais e mais pessoas estão conhecendo esse tema. Mais e mais pessoas estão procurando conhecer o que é o autismo. O que é uma criança autista, como se comporta. E devido o quê? Devido, eu penso que devido ao crescimento tão acelerado, né, Sueli? Dos casos de autismo. Hoje, eu vejo que no Brasil são 2 milhões de autistas, né? Aproximadamente. E acho que no mundo são aproximadamente 70 milhões, por aí, né, Sueli? É, então, um número muito grande. Mas também, antes, às vezes tinha, mas não se falava, né? Não era detectado. Preferia tratar como, não, não tem nada. Até ele falando essa questão da família, eles têm uma hipersensibilidade, né? Então, alguns, eles escutam muito mais, outros sentem muito mais o cheiro. Isso faz essa dificuldade de se sociabilizar. E, às vezes, você leva a criança num determinado lugar e aquilo pra ela é insuportável. Os estímulos do ambiente são... Isso, e aí ela grita, ela não quer... Quem tá de fora, acho que é birra, porque não sabe. Mas não é. Né? E, às vezes, a própria questão da família mesmo, o tio ou não, ah, essa criança só vem, só grita. E não vai entender o porquê que ela tá fazendo aquilo. Porque aquilo pra ela é insuportável. Mas, Suelen, em que idade começam a surgir os primeiros sintomas que começam a evidenciar que a criança, ela tem autismo? Não tem uma idade, assim, a partir de um ano. Só que é muito comum, quando a gente lê, vai vendo, vai participando de palestra, vai conhecendo os pais, você começa a ver que, assim, eles têm um comportamento diferente, né? O clássico é assim, o menino vai brincar de carrinho? Ele vai brincar com o carrinho. Um autista, às vezes, ele fica enfileirando o carrinho, tudo arrumadinho. Então, ele tem uma sequência que não é do brinquedo, né? Às vezes, ele pega e só fica com a rodinha do carrinho, assim. Porque, pra ele, aquilo é legal. Se é um carrinho, se é uma bicicleta, se é uma moto, faz diferença. Outros, eles não... Tem um grupo de criança, é muito comum. Você vai no aniversário hoje em dia, a criança nunca viu, ela cata na mãozinha e vai brincar. Ele não. Ele vai ficar sozinho, ele não vai se interagir. Então, isso é uma das coisas que pode observar também, né? Eles não têm a questão da troca de olhar. Alguns ainda conseguem, mas tem uns que você está falando com ele e ele está lá, não está nem aí para o que você está falando. Ele escuta, mas, pra ele, aquilo não é interessante. Então, ele não quer saber. Então, o legal é a mãe observar. Nossa, por que meu filho não troca comigo? Eu estou falando com ele e ele não está nem aí para mim. Alguma coisa tem. Porque uma criança comum, ela troca, ela vai olhar. É um dos caminhos. O Nicolas, com quanto tempo? Eu estava aqui pensando... A gente descobriu o foco que foi com três anos. Três. A gente começou a perceber que... Uma criança já não era uma criança comum, né? Vamos dizer assim. Até foi, assim, para mim, bastante impactante. Para mim, o fato de como eu descobri, né? Você é o único filho? Não, eu tenho um de 14 anos. Por isso, citei aqui, né? O relacionamento entre os irmãos, né? Que fica, às vezes, difícil, né? E, assim, para mim, foi bem impactante. Eu acho que até... Até citar até o momento ali que eu tive ali, que eu descobri que ele tinha alguma coisa de errado, de diferente, acho que é até importante. Porque eu acredito que algumas pessoas estejam em casa... Podem se identificar. Até possam estar passando por isso ou passaram, né? E ficam retraídas, né? E, às vezes, geralmente, é o primeiro caminho que a gente busca, né? É ficar retraída, esconder... Que é o luto, né? Isso tem, é a questão do luto. Torcer para que não seja. Quer dizer, você tem essa negação. Exatamente. E é o que a gente fala, às vezes, sobre o preconceito. O preconceito, às vezes, começa em casa, né? Então, o preconceito, ele não vem da rua. Ele, na maioria das vezes, começa em casa. Então, assim, para mim foi impactante, até ressalto aqui, Alto, que a primeira vez que eu vi o Nicolas, que eu achei algo de diferente nele, ele estava na caminha dele, não era no bercinho ainda, e ele tinha feito cocô. e aí ele pegou... A gente não tinha visto, ele pegou, tirou a fralda e pegou o cocô dele e passou em todo o corpo. E foi passando no rosto, passou no bercinho, passou na parede onde ele alcançava, e passou no corpo inteiro. Então, ele, assim... ficou aquela imagem, e eu tenho essa imagem, assim, até hoje na minha mente. Foi a primeira vez que eu identifiquei que ele seria uma criança diferente. E aquilo foi impactante, porque, para mim, eu fiquei pensando, poxa vida, mas será que ele não teve a noção do nojo, do... Uma reação que seria mais comum. Uma reação comum de uma criança que, ai, estou incomodado com o cocô, deixa eu tirar o mais rápido possível da fralda, né? Então, para mim, foi aquele impacto. Então, aí a gente começou a correr. Dali para frente, a gente começou a correr com ele, para psicólogo, para psiquiatra, e começou a correr para ver, identificar o que ele tinha de diferente. Como que é o diagnóstico, Suelen? Como é que ele é feito? Qual é o profissional que faz esse diagnóstico? Geralmente, os pais vão, primeiro, no psicólogo, né? Perdão, pediatra, que já está ali. Daí o pediatra... Aqui em Jacareí, inclusive, hoje a doutora Lucelina está com a gente, né? Ela faz um trabalho voluntário. Mas antes ela atendia no posto. Então, ela mesmo, assim, tinha uma ficha que ela fazia algumas observações, e pela rede encaminhava para o psiquiatra infantil ou para o neuroinfantil. Isso em particular também. Eles vão para o médico. Só que o médico, ele não vai olhar. Seu filho vai falar, ele é autista. Então, tem toda uma investigação por trás daquilo, né? Lá na Pajac, quando a gente tem a equipe multidisciplinar, a gente pode ter um outro olhar também por ter estudado para isso. É importante dizer que não existe um exame que vai fazer, ou fazer um exame nele aqui, que vai... Não existe. É um diagnóstico que é composto aí de diversos elementos. Porque tem a questão do olhar, né? Há um tempo atrás, eles estavam fazendo o exame também do pezinho, o exame do X frágil. Mas, às vezes, o exame faz tudo. A bateria de exame está normal. Às vezes, ele é sadio, não tem problema nenhum. Mas é uma questão intelectual, né? O cognitivo dele que não funciona como os outros. E é por isso que entra a intervenção. Às vezes, a gente pega uma criança de seis anos que ela age como três. E com a intervenção, você vai trabalhando, você vai fazer com que o cognitivo dela vá para agir como uma criança de seis anos. A gente fala muito ou escuta muito falar da questão do autista na relação com o outro, né? Na interação, como vocês mesmos apontaram. Essa é a principal característica do autismo ou tem outras características? Além dessa, da socialização e da interação com as outras pessoas. A impersensibilidade, né? Para alguns. Tanto é que é muito comum ver quem tiver curiosidade e for procurar na internet aqueles que andam na ponta do pé. Tem uns que ele tem, ele sai andando na ponta do pé. Tem uns, como eu falei... Teve um caso essa semana na Napa Jack que eu identifiquei eles. Tem uns que eles não suportam barulho ou luz, vai incomodar demais. Então, acho que, além da comunicação, que vai ser... Por que ele não se comunica? Porque ele é muito sensível àquilo. Então, ele se exclui. Alguns têm atraso na fala. A gente tem uns lá que já deveria estar falando e não fala. Então, assim, às vezes parece que dentro do cérebro só falta ligar. Porque tem uns que não falam, mas eles entendem tudo o que está acontecendo. Você trabalha a figura, você trabalha a imagem, você consegue alfabetizar, só que a fala, que às vezes acaba atrasando um pouco mais. E entra o trabalho da Fono. Por isso que é importante. É Fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicólogo, professor de educação física que tem ecoterapia, natação. Tudo isso. Quanto mais atividade a criança fizer, essa é a intenção nossa lá da Pujac. trazer isso, fazer com que as crianças consigam melhorar. Porque às vezes só fica na escola, na inclusão, que na verdade não é uma inclusão. Ele fica lá no canto dele e aí a professora tem que cuidar de uma sala de 30 alunos e mais um. Ou ela cuida dele, aí ela exclui o resto. Ou ela cuida do resto, ou ela exclui o ele. E em relação a expectativa, antes de entrar nesse assunto da escola, que eu acho que é muito importante também a gente pontuar, em relação à expectativa de vida do autista. É igual à da pessoa que não tem o autismo ou eles têm alguma diferença em relação a isso? É, porque aí vai depender de como foi a vida dele. Como eu falei, em vários exames eles têm uma saúde impecável. Só que aí que está a tentar sociabilizar ele, colocar no mercado de trabalho, fazer com que ele consiga viver... Dependência, né? É, porque senão o que acontece também? Quando ele não tem um atendimento adequado, quando ele não tem isso, ele tende a regredir. E aí, vai regredindo, ele vai, com certeza, ter uma expectativa de vida menor do que os demais. Vai debilitando a saúde, né? Consequentemente, né? Eu tive... Eu vi... A gente viu um caso da... Do Demelis, né? Da... Não sei se você se lembra. Não. A gente viu um caso de um rapaz que ele tinha... Acho que, se eu não me engano, 38 anos. E ele nunca foi tratado. Então, a mãe acabou que, por consequência de, eu acho que, não correu atrás, ou... Ou mesmo, não queria tirá-lo de dentro de casa. Então, ele... Com 38 anos de idade, ele era uma... Uma criancinha de um ano. Ele acabava saindo nu pela rua. tinha que estar trancando ele dentro de grades. Então, são coisas assim que... É por isso que a Sueli falou. Precisa de uma intervenção multidisciplinar e o mais rápido possível. Porque... Porque a criança desenvolve. A gente tem casos, assim, que... Na Pajac, né? Que... Melhoras, assim... Nossa... Fenomenais, assim... Nossa... Coisas assim que você vê. Criança, há três meses atrás, não fazia nada. Daqui a pouco, você já está vendo o quanto ela já evoluiu. E acho que também é importante não só trabalhar com a criança, mas também com a família. Com a família. Como é que é esse trabalho com a família? Como que você, por exemplo, quando teve essa... Essa percepção que o teu filho tinha autismo, como é que você procurou também se preparar para lidar com isso, para lidar com essa situação? Olha, Elton, na verdade, a gente, quando não tem um norte a seguir, num caso desse, a gente fica... fica à mercê da... daquilo que a gente conseguia encontrar na primeira vez, né? Eu, como na época, eu não tinha nenhuma referência em termos de entidade, fiquei um pouco perdido. Por isso, é nessa hora que surgiu a Pajac na minha vida. Que a Pajac, ela vem, né, Suelen? Das mães, né? Das mães. Sabiam para onde ir? Perdidas. o médico levanta a hipótese. Ele pode ser autista. Tá, tá bom. E se ele for autista, o que eu vou fazer? Porque não tem um remédio. Tome, deixa de ser autista. Não. E aí foi quando, até, eu acho muito bonita a história, porque as mães, juntas, se reuniram e fundaram a Pajac. A Pajac é de 2010. Isso. Então, o que acontece, Elton? A gente, eu me lembro que a Sinete, a Sinete é a nossa presidente da gestão passada, né? Então, a Sinete me ligou e, do nada, ela procurou meu telefone lá e começou a procurar telefones. Ela que idealizou. Ela é a idealizadora da Pajac. Então, é uma pessoa, Sinete Teixeira, que devemos deixar até bem claro, né, Suelen, que ela é a idealizadora da Pajac. Sabe? Ela foi a que batalhou, ela foi a que correu atrás, ela foi a que bateu de porta em porta, ela não sabia nada, ela foi procurar saber, ela foi procurar estudar, foi procurar conhecer, entendeu? Então, começou a procurar telefones nas escolas. Então, ela ia de porta em porta nas escolas e perguntava para o diretor, olha, diretor, tem alguma criança aí que tem algum traço diferente de alguma deficiência intelectual? O diretor, ah, tem uma criança aqui, sim. Ah, então, por favor, me dá o telefone do pai dessa criança. Assim foi indo, né, Suelen? De escola em escola e, de repente, chegou em mim e ligou para mim. E eu, do nada, não sabia. Então, a gente começou a se reunir na casa dela, se reunir em casa, se reunir na casa de outras mães e começamos a falar, já que a gente não tem um norte a seguir, vamos a gente... Criar um caminho. Vamos a gente trilhar junto, né? Vamos idealizar um caminho, vamos procurar alguma coisa para os nossos filhos. Também, para não passar por essa experiência sozinho, ter com quem compartilhar as experiências. Compartilhar era uma troca de ideias, era troca de experiências, era um chorando às vezes para lá, o outro chorando aqui, o outro se emocionando e, às vezes, ah, eu fiz isso com o meu filho, deu certo e a gente, como não tinha, não sabia de nada, eu falei, ah, então, vou fazer com o meu filho também para ver se dá certo ou não dava certo, né, Suelen? Porque cada autista é um, é como a gente, né, Elton? Nós somos um indivíduo, você tem sua personalidade, eu tenho a minha, Suelen tem a outra. a pessoa autista é um indivíduo também, ele vai ter sua característica autista, mas, porém, o indivíduo vai ter sua personalidade, uns mais, mais, uma personalidade mais forte, uns mais amorosos, entendeu? Então, é assim que... Muito bem, estamos aqui conversando com a Suelen Oliveira, psicopedagoga, e também com o André Siqueira, presidente da Pajac, o tema do nosso programa dessa semana é o autismo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.